Pense numa cabra feliz, ela conseguiu transformar a escada em escorregador. Quero de novo, de novo e de novo. Só mais uma, vai. Não vou conseguir parar. Minha filha, se isso te faz feliz, desce minha filha, desce. Essa cabra tá fazendo escola. Olha só o que o panda arrumou para alegrar a plateia. Um, dois, três e já. Você lembra daquele personagem que diz assim... Eu acho que vinha um gatinho. Pois é. Eu acho que vinha um coelhinho. Essa figura aí tá querendo se esconder. E acha que engana a dona Bruna de São Paulo. Ah, coitado. Meu querido, se você quer passar despercebido, tente pelo menos não se mexer, né? Sabe aquela história de que bicho não gosta de banho? Ah, morota. Duvida? Tá aí a prova. Pode ser na pia. Na piscina. Na banheira. O que interessa é fazer uma farra. Ih, ficar chorosão, claro. Esse aí até pede. Ele quer ir pro chuveiro. É? Opa, pode deixar que eu entro sozinho. Abre logo essa torneira, por favor. Mas nenhum bicho é tão apaixonado por água como esse Golden. Ele liga a torneira e se lava sozinho. Ok. Esse banho tá mais pra banho de gato. Eu concordo, eu concordo. É, mas a melhor parte vem depois. Deixa eu me secar com a toalha, eu tô todo molhado. Acho que já tá bom. Saiu aquele cheiro de cachorro molhado. E depois de um belo banho, é hora de capotar. Vai fundo, Totó. Bons sonhos. Todo mundo sabe. O gato é um bicho que só faz o que quer. Mas esse aí, olha. Ganhou o prêmio. O Ranks mora em Sumaré, no interior de São Paulo. A dona dele, a Luana, mandou o vídeo pra gente. Meu filho, dormir em cima da mesa da sala já é demais, não é mesmo? É, Luana. Eu, se fosse você, tava um chega pra lá nesse bichano. Cá entre nós, gato de internauta, é muito manhoso. Esse aí é o Madruguinha, o mascote da Ariane. Se liga na pose do dito cujo. Recebe massagem. Que boa vida, hein? Ai, meu filho. Tô passado com tanta folga. Não é à toa que os cachorros resolveram declarar guerra aos gatinhos. Direitos iguais para os animais. Atenção, peludos, a partir de hoje as camas deles são nossas. Mesmo que sejam pequenas. Pode ser que exista resistência, mas nada de desistir. Vale tudo, usem a imaginação. Vaza daí, bichano. Quem manda aqui sou eu. Calma, calma, amigo. Amigo, calma. Tá bom, tá bom. Já que você insiste, eu topo, eu topo dividir a cama. Vai fazer o quê? Vamos testemunhar agora as primeiras, digamos, palavras desses filhotinhos. Tem uivo de tudo que é jeito. Tem um que imita o dono. Tem uivo de fome. De preguiça. E tem um grito cheio de manha. Não importa qual seja. A gente se derrete por qualquer um. Vai dizer que eu tô errado, vai. Essa é a Laila, uma labradora americana. Agora você vai se surpreender com o que a Laila faz. Laila mostra todo o seu talento na hora do Chibum. Coitada da lagosta, fim de jogo pra ela. Eu sou uma pescadora de primeira. A Laila desenvolveu essa aptidão depois de muito treinamento. No começo, a lagosta era substituída por uma espécie de graveto. Só que de plástico. Primeiro, a Laila aprendeu a usar os degraus para bocanhar o brinquedo. De degrau em degrau, ela chegou ao fundo da piscina. Depois, aprendeu a pular sozinha. Praticamente um peixe. Da piscina pro mar, foi um pulo. Ou melhor, um mergulho. Sorte tem é o dono da Laila. Ele come lagosta, ó, de graça. Sabe aquele momento que você chega em casa e só quer saber de cair no sofá? O Lorival, lá de Salvador, usa e abusa do bichinho dele nessas horas de preguiça. Olha o que o piludo faz. Vai fundo, meu filho, vai fundo. Falta pouco, não desiste, não. Pensa que acabou? O Lorival quer tirar a outra meia. É só que essa tá mais difícil. E cá entre nós, hein, que ninguém nos ouça esse cheiro. Tá nada bom, viu? Viva! Pense num pássaro chato. Pensou? Agora multiplica por mil. Esse salsicha já tá emburrado. O dono tá demorando muito. Aí vem o passarinho a encher, entendeu? A paciência. Não me enche. Não me enche. O pássaro parece brasileiro. Ele não desiste. Olha a felicidade da cachorrada. E você aí, meu amigo, minha amiga, meu amiguinho, minha amiguinha. Todo mundo super satisfeito. Não é isso? Então, fiquem felizes. Sabem por quê? Porque semana que vem tem mais.